mas faz de novo comecinho o mais importante eu faço assim o romantismo em tipo chopin quer dizer sem exagerar, mas assim muito cantado, muito cantado se não cantar as voltas não sai nada o que você quer que eu faça? o começo o tema dela ok Não tão forte Mais Mais aqui É isso Hum Sim